Eu vou te ajudar, né? Tá bom, vou te ajudar, né? Da Natácia Dois, dois repens. Estou na caixa. Já, já estouraram lá. Aparentemente, cinco caras. Aqui embaixo tem mais dois. Arma longa. Não, só estourar a caixa. Não, só estourar a caixa. Estão lá na caixa, tá vendo? É Não, acho que a case desistiu Não, acho que a gente tem que fazer